Salve, salve, muitos bons dias Olá KLE 621, pronto Giovana, pode subir Salve, salve, bom dia, bom dia Firmeza total, com a graça de Deus, cada dia melhor Ah, vamos lá para mais um dia hoje, quarta-feira Terrenão já preparado para a construction, é, tá fechando o condomínio inteiro Bom dia senhor, com o cachorrinho A moto que estava fazendo barulho, vocês não vão acreditar o que que é Como nós colocamos uma coroa maior atrás Só pode ser atrás, né Ela é, o passo dela é maior É, é, e E as porcas Ficaram curtas Puta que o pariu, hein, mano Obrigado Obrigado, vamos embora Aquele leitor do lado esquerdo Parece que ele não lê com capacetes, mano Ai, cacete É isso aí Salve, sol Oh, coisa mais linda Hoje serão dias maravilhosos Então Ai que aconteceu Como a porca estava Ela está dando pouca rosca no prisioneiro Soltou uma das porcas, ué E para descobrir que era isso Mas Está tudo certo Agora hoje vamos comprar uns prisioneiros um pouquinho maior E passar com um lock tight Né É Só aí, mano É Está meio Meio É Friozinho Esses dias agora Montão bem Nove horas da manhã O bagulho está 30 graus Então é isso aí Como todo dia Esse videozinho aqui É um Uber escolar Levando o Jovão na pentelha Minha missão Até que eu pare Ai, caralho Hornets vermelha 2014 O que está fazendo? Ele está tirando foto, mano Estranho, né? Estranho Gente estranha Pessoas esquisitas Caralho Que sol lindo, hein, mano Será que é de agora ele? Acho que é de agora ele É uma Hornets Vamos 2014 Vai Vai Porra Que nó, filhão Vamos 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 Aqui não, Titiô Aqui não tem Não, filhote Nós larga, arregaça Foda-se Caralho, o sol na cara é foda, hein, mano E aí, como é que tá a situação dos negócios das rifas aí? É foda, titio É assim, desde que eu sou criancinha Eu sei que o bagulho é proibido, né Mas Os caras estavam fazendo, tiveram oportunidade Até, né, na hora que despertou Sei lá o que dos caras Os caras vieram pra cima, tio É Aí fodeu, mano Já oi, né, svei Vamos lá. Beleza? E a Hornet vai atrás. A Hornet vai ficar para trás. 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 A Hornet vai ficar para trás.